Galera, vamos abrir 100 caixas novas no CSGO, elas já estão aqui no meu inventário, tá? A Revolution Case, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar uma luva, na moral, porque abrindo 100 vezes é impossível vir luas. Eu, sinceramente, não queria que a Alp Duality estivesse nessa caixa. Eu queria muito dropar a antiga Alp do Dolore, mas tudo bem, né? Eu já dropei antes uma AKzinha dessa, né? Uma Headshot em Field Test, a Stage Track. Então seria legal agora dropar uma M4x4 em Stage Track. E vamos que vamos, galera. Começando caixa número 1. Deixa um like nesse vídeo se você quer mais abertura de caixas do CSGO da Valve aqui no canal. E vamos ripar, mano. Vamos ripar porque é muito, muito, muito difícil de vir coisa boa, né? Em caixa da Valve, mano. É difícil mesmo. Só dá pra comemorar quando for Skin Covert ou, então, a Alp Duality. Mas, na verdade, o preço da Alp Duality já caiu bastante quando a galera percebeu que não ia ser tão desejada quanto a do Dolore era. Foi aí que eu acho que a caixa deu uma caída, né? No hype, assim. Mano, eu falei da WP Duality e ela veio, mano. Testada em campo. E isso não é bom, cara. Porque se fosse do Dolore, ia valer pelo menos uns 100 reais a mais, eu acho. Que tristeza, cara. Mas tudo bem. Não é pra comemorar, a não ser que seja Covert. Essa aqui é real, tá ligado? Três itens aqui que eu vou comemorar caso eles caiam. Qualquer luva, né? Ou então, a AK ou a M4, velho. Só essas três aí. Talvez, se viesse a Alp Duality em Factor New, beleza. Daí dá pra gente comemorar. Mas acho que só se for em Factor New. Ó, um pizinho, era bonitinho esse skin, velho. E aí, uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Eu tava pensando em fazer contratos, tá? Mas quando a Alp do Dolore foi removida, eu vi que já não ia valer muito a pena financeiramente. Porque o contrato que eu ia fazer era exatamente pra Alp do Dolore, que foi removida. Tá ligado? E eu acho que vale muito mais a pena, se quiser pegar a skin Covert e tal. Se abrir a caixa 100 vezes aqui, do que ficar fazendo um contrato com chance de dar tudo errado, né, mano? Pelo menos, se a gente pegar uma dessas skins Infector New aqui, uma das Covert, eu acho que vai ser Profit. Ou um Stat Track com float legal. Torcer pra cair algo bom. A maioria das skins já tão caindo de preço, né, porque já se passou uma semana. Então agora os itens que a galera abriu no primeiro dia de caixa já tão sendo vendidos fora da Steam. A partida já começou. Precisamos de alguns disparos. A parte ficou apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Vai ter uma construção e é um gol. Uuuuuh! Ha! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keytron. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Bora! Mano, não quero ficar só com aquela Alpi Duality não, na moral. Quero que caia mais coisas. Vamos, vamos caixinha. Balança caixinha. Podia cair uma luva para mim. Eu mereço, cara. Eu dei muita grana para a Valve já. Cápsulas eu abri já, acho que mais de, sei lá, 1.500, quase 2.000. Ó, esse M4-1zinho aí em Stat Track. Bonitinha. Caixas. Eu não cheguei a abrir 1.000 caixas ainda do CSGO. Talvez não, mano. Acho que menos. Eu vou ter que abrir 1.000 caixas um dia, velho. Ó, veio com um float ruim, mas veio uma skin Covert. É para comemorar, mano. Está ficando boa essa abertura. Será que vem uma luva aí, mano? Sem caixas dá para cair luva, velho. Bora. Mano, essa daqui é a skin que eu menos quero ver. Eu vou ver depois os preços dessas duas skins boas que eu dropei, galera. Mas assim, calma. Calma, calma. Porque nada é Infector New. Então, dá uma quebrada. Mano, se cair uma luva para mim, eu queria muito que fosse a luva. Vai. Claro, né, velho. Porque a luva é mais top. Pode cair na caixa. Não, vai ser munkada. Essa caixa aqui, para o futuro e tal, quando ela for ficando mais barata, vai ser uma caixa muito boa para abrir, velho. Putz! Do lado da alpezinha. Digamos assim, se no futuro essa caixa cair bastante para, vai, uns 2, 3 reais, que é o mesmo daquela clutch case, que está subindo bastante, mano. Essa daqui vai começar a valer a pena, né? Se ela ficar abundante, digamos, se tiver muito dessa caixa venda, mano, porque dá para dropar uma das três luvas mais caras do CSGO, mano. Tem que contar que tem como dropar a Vice, que tipo assim, vem com poucos riscos, tanto em Minimal Air, quanto em Factor New, mano. Então assim, essa caixa aqui é top, mano. Os droppers de luva, né? Tem uns que são ruins, tem uns drops de luva são muito bons, e a Vice, que é o melhor de todos, dispensa comentários. Vai, mano, chega de dar item azul aí, pelo amor de Deus. Ó, depois de abrir, sei lá, umas 15 caixas e caí duas skins muito boas, eu abri mais umas 20 caixas e não veio nada decente, cara. Nada mesmo. Vamos ver se... Ó, passou uma cá, velho. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Mas agora também nem quero skin coverage. Vamos ver se cai a luva. Isso sim que eu quero. Uma luva Factor New dessa caixa. Ah, M4 tem local, mano. Beleza, beleza. Ela veio pro de test. Mas eu queria dropar essa M4. Na moral, pegamos os três itens mais caros já, velho, dessa caixa boa. 800 pila, mano. Beleza, beleza. Essa daqui tá 800 pila na Steam. A Alp tá um pouco mais de 300, 350 e a AK também tá 350. Aí, mano. Já dropei todos os itens dessa caixa. Agora tá na hora de dropar a luva, galera. Eu literalmente já dropei todas as skins. Realmente não falta nenhuma, né? Já dropei as três mais caras, que são a AK, M4 e a Alp e a AK duas vezes já. Bora. Agora é dropar luva. Na moral, se eu dropar luva vai ser épico, mano. Porque eu nunca dropei uma luva no CSGO. Eu só dropei faca até hoje. Mas, ó, se eu não dropar a luva abrindo essas caixas aqui, me cobrem. Eu vou fazer uma meta de likes aí. E eu vou abrir, sei lá, mano, umas mil caixas de outra caixa que possa dropar luvas, mano. Quero ter a sensação de dropar uma luva. Também podemos abrir caixas que dropam facas. Mas, tipo assim, se for pra abrir uma caixa do CSGO da Valve que dropa faca, eu quero abrir uma caixa que dropa faca case hard, gente. Eu quero tentar a sorte pra pegar uma Blue Jay. Aí sim a gente tá falando de um negócio, tipo assim, quase que possível. Mas, pô, sei lá, posso achar uma caixa e pegar umas duas mil caixas, sei lá. Fazer uma doideira assim um dia em live, tá ligado? Seria divertido. E, bom, a caixa tá bem cara. Então, mesmo eu tendo dropado essas três skins, eu acho que eu tô praticamente, tipo assim, pau a pau com o tanto que eu tô gastando, mano. Até agora, né? Tipo assim, se eu não dropar mais nada, aí eu vou ficar no prejuízo. Vou abrir umas caixas meio que rápido assim, mano, pra dar uma agilizada. Ô, um pisinha, mano. Beleza, um pisinha. Ela é bonita e tá valendo uma graninha legal ainda. Caraca, se encaixa é muita coisa. O negócio não acaba nunca, mano. Ó esse AP250, né? Isso tá de track? Bonita. Pera aí. Nossa, eu não tinha percebido, mas é bonita. Parece tipo uma pre-stream, só que cinza, né? Cara, acho que eu já abri uns 20 itens em sequência, que são ruins demais. Não vem nada bom, cara. Valve? Valve? Lembra de mim, Valve? Gaben, please? Na moral, eu acho que eles não dão luva pra quem quer abrir caixa daquele jeito rápido ali, tá ligado? Nunca vi ninguém conseguir dropar nada muito bom. Eu vou abrir de boa aqui, vou dropar aqui. Acho que eles querem que eu grave a abertura, né, mano? O Gabe aí quer ver aí a abertura, então... Vai, Gabe, eu vou deixar rolar, mano. Dropa alguma coisa aí. Uia, mano. Não vem nada, cara. Esse revolverzinho de banana aí, meme. Não, não dá não, velho. Vai, coisa boa. Vai, pode ser mais uma M4. Ou a casinha. Vai, pode ser, Valve. Só pra dar uma animada aí. Só pra ter algum lucro, mano. Pelo amor de Deus, cara. Toda vez que eu venho abrir um monte de caixa, é um monte de caixa complicada a situação. Também 1 em 1.000 de vir coisa boa aqui nessa caixa, é foda, né, velho? Oh, caraca, velho. Quase caiu outra Alpe Duality. Eu tava pensando que agora eu tenho que ficar vendendo 100 item lixo na Steam. Antes que o preço desabe. Porque ninguém quer 99% das skins dessa caixa. A galera só vai querer, no fim das contas, a M4 e a AK. E uma certa galera ainda vai querer a AWP, né? Mas, enfim, triste. Ah, mano, eu vi o rosa e eu tava ficando feliz, comemorando, achando que era vermelho. Sério? Não vai cair mais nada? Nadinha de nada? O que foi essa? A centésima caixa. Pegamos em 4, temos o Call, só que não veio Infector New. Putz, se viesse com o Float um pouquinho melhor, já custava uns 2 contos. Aí a AK. Mano, dessa vez nem em StatTrak ela veio. 350 reais, mais ou menos. E a AWP, uns 350 reais também. Só que tem um monte de item aqui e tal, né? Que esses itens, alguns vendem por 100. Deu, galera. Deu ruim total. Não vou nem fazer contrato com essas skins, porque não tem nada com Float bom, Float Factor New aqui. Vou vendê-las no mercado da Steam. E no futuro eu abro a próxima caixa, ou eu vou abrir umas cápsulas diferentes aí, sei lá. Na real, acho que eu vou abrir umas caixas, tá? Mano, vamos ver aí a opinião de vocês. Deixem nos comentários qual caixa você queria me ver abrir no futuro. Umas 500, possivelmente. A mil, talvez. Vamos colocar aí uma meta, mano. 2 mil likes pra eu voltar e abrir muitas caixas da Valve. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.